Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria fique calma, isso logo vai passar Eu daria um conselho, chore mesmo e enquanto chora, aproveita pra orar Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafo e deixa Ele te abraçar Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, 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 eu dedico esse refrão pra sua alma Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, 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 eu dedico esse refrão pra sua alma